E aí parceiro, você sentirá o que é pressão sonora, o que é pancada, o que é potência. Você aprenderá o que é pancadão de som automotivo. Então, desliga esse seu somzinho ou prepare-se para ser entubado. Espera, vamos fazer silêncio para ouvir o sonzinho dele? É só isso? É só isso. 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 Lembre-se de quem somos. Nós somos. Equipe Tenebrosa. 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 PANCADA Mais uma qualidade Fabrício César PANCADA